Aí vamos ao segundo tempo de jogo aqui direto do Orião Santos e São Caetano Ali portanto o Corme dá o chute pra frente Aí o Deia botece o André, vai embora trabalhando aqui pelo time do Santos Dá um toque pra frente, chegou o André, quase o Ítalo chegava ali Val, vai trabalhando aqui rapidinho, já olhou, busca espaço, corta aqui pro lado Binha faz a pinta, ganha espaço, procura alguém pra trabalhar pelo meio Chega forte ali, portanto vamos que vamos Vamos lá pra frente aqui atrás vem gente, vai trabalhando aqui portanto o time do Santos Os Carlinhos, vem embora com a Misa 7, o Caracasso do Santos, já olhou alguém pra trabalhar Pra André, faz a finta, ganha espaço, tocou aqui Chega ali Val pra fazer a cobertura do time São Caetano Agora o Urani, já olhou, dá um toque, chega forte ali, portanto o Binha faz a finta belíssima ali Chegou forte ali o garoto, chegou, tentou o Toninho, chegou o Corme ali pra cortar aqui Pro equipe do time do Santos Santos e São Caetano, Toninho pra fazer a cobrança aqui Pra Val, já olhou, chega travando ali em cima do Ítalo, a bola vai aí Lateral pro equipe do time do São Caetano Um para o São Caetano, um para o Santos Tentou, André, de cabeça, sai cortando O Binha já olhou pra trabalhar pro time São Caetano Bate prensado ali no Corme Lateral, aí, escanteio, claro, pro equipe do time Do São Caetano aqui do André Um para o São Caetano, um para o time do Santos Super, areão 2018 Oitava rodada, dia 14, 10, 2018 A Binha pra cobrança aí pela equipe É o garoto Toninho, pra cobrança pelo time do São Caetano Busca alguém ali, tocazinho pra frente Olha o Binha, quase chegava ali pra fazer o goleio É lateral pro time do São Caetano aqui no Areão A vitragem do professor Ricardo, segundo tempo de jogo Aqui direto do Areão, as emoções da oitava rodada 2018 Ah, pra cobrança aí, portanto, Binha Pra cobrança pelo time do São Caetano André, ali, tô tanto Tentou o André Carlinhos vai embora pelo time do Santos Olha o André, na velocidade, vai embora Chega firme ali o zagueirão do time do São Caetano Diego Pra salvar o perigo que o André chegava Vai embora, tentou ali o Ítalo De cabeça, escora, vai embora Binha Procurar ali ela Bata no peito ali o garoto do time do Santos O camisa 8, trabalhando pelo Santos O garoto Anderson Agora ali, Toninho Marcação, falta o professor Ricardo Vai marcando aqui, falta aqui no Areão Você vai lá no canal do YouTube Se inscreve, dá seu like, dá o seu comentário Faz parte dessa festa aqui no Areão Se inscreva no canal E vem fazer parte aqui da festa do Super Areão 2018 Os craques desfilando, dependendo Os gols acontecendo, e a galera invadindo o Areão Tá cobrança, falta o professor Ricardo ali Ricardo Melo vai autorizar Pra cobrança aqui no Areão Expectativa Tudo igual, um para o Santos Um para o time do São Caetano Tem o Val e tem o Rani Val, bate, colocar o Rani e bate Val, Val pra cobrança Bate ela Bate ela, por baixo ela vai embora Anderson Vai começar tudo igual pelo time Do Santos aqui do Areão Tudo igual, o Santos Um São Caetano Também um aqui do Areão Tentou carinhos de cabeça Dá um chutão pra frente O zagueirão do time Do São Caetano Tentou ali o Toninho Ela foi forte a lateral Pro equipe do time do Santos Aqui do Areão Tentou ali o Diego Deu um chutão pra frente Pelo time do São Caetano Anderson vai estar jogando Pelo time do Santos Carinhos dá um toquezinho pra frente André Marcação ali do Diego Falta aqui no Areão Diego faz a falta em cima do André Vai marcando aí Falta o professor Ricardo Melo Aqui no Areão As emoções do Super Areão 2018 Expectativa aí portanto Do time do São Caetano Fez a marcação da falta do Diego Tem aí portanto Corne pelo time do Santos Fazer a cobrança aí Corne Zagueiro número 2 Do time do Santos Quer chegar um golzinho Pra fazer a festa aqui do Areão Tudo igual a um Segundo tempo de jogo Nesse jogo é um de bola Aqui do Areão Pra cobrança portanto Corne camisa 2 Do time do Santos Zagueirão do time do Santos Expectativa André lá pra ocupar Três anos na barreira Bateu ali A bola bateu ali Resvalou no Val Botou ali pra trás Vai embora aí Pra fazer a cobrança de lateral aqui Tem pressa o time do Santos Tem pressa o São Caetano Os dois quer chegar A vitória aqui do Areão Tudo igual a um Faz a fita ali Erra o passe Binha Tem chance Pode pitar Bando tocou Olha o gol Gol Do São Caetano Binha Pra fazer a festa aqui do Areão Faz dois a um No vira-vira Virou aqui do Areão O time do São Caetano Vira o jogo Binha fez o gol de pé No primeiro tempo Faz o gol agora E vai pra festa O time do São Caetano Vai Somando mais três pontos Por enquanto aqui Mas enquanto a bola rola Tem tempo pela frente Valua Carlinhos Tenta fazer a fita Chega forte ali Pra Torane Lateral pro time do Santos Aqui do Areão Vai tendo pressa O time do Santos Aqui direto do Areão Nessa vitória parcial Binha Vai virando o jogo Vai para o Santos Dá pressão Tentando chegar O gol de empate Carlinhos Vai olhou Bateu Lá vai longe Do gol Aqui do Areão Dois para o time Do São Caetano Vira, vira, virou Aqui do Areão Vira o jogo O time do São Caetano Em cima do Santos Santos vai perdendo o jogo Aqui direto do Areão Nesse grande jogo Nessa igreja de festa Aqui pra você Curtir do Areão Vai sair jogando Portanto O goleirão André Pelo time do São Caetano Vai vencendo o jogo Não tem pressa nenhuma Nesse grande jogo Aqui do Areão André vai estar jogando Pelo time do São Caetano Lançar a bola pra alguém Chegou ali da Galinha Bola vai sendo aqui Lateral pro time Do Santos Aqui do Areão Areão 2018 Aí o Zé Cícero Técnico do time do São Caetano Vai vencendo o jogo Uma vitória parcial Aqui direto do Areão Chega o Rani Mais um lateral Pro time do Santos Santos vai perder o jogo Dois a um Aqui direto do Areão As emoções Do Super Areão 2018 A conversão do time do Santos Chega aqui com o Carlinhos Amortece Vai embora trabalhar com ela Chega na marcação Portanto Vagueiro Diego Amortece ali Portanto o garoto Anderson Vai Galinha Dá um chutão pra frente Pra tentar ali O André Foi forte O André goleiro Do time do São Caetano Só agradece Vai sair jogando Vai vencendo o jogo Dois a um Aqui direto do Areão Vai somando três pontos Mas teremos algum tempo Pela frente Sem dúvida nenhuma Zagueirão Diego Cortando aqui No Areão Chega ali portanto Tyson Dá um chute Pra frente do Rani Anderson Lá vai Tirou de canto Pra trabalhar E portanto aí Nesse jogão de bola Aqui direto do Areão Tem lá o Corme Lado direito Do time do Santos Tem pressa do Santos Vai perdendo o jogo Dois a um No Vira 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 Aqui do Areão Corme Faz a cobrança Aqui pra tentar Carlinhos Diego Se antecipa O zagueirão Chega ali Da Galinha Carlinhos de novo Pelo meio Trabalhando Faz a finta Ganha espaço Vai embora Diego Amortece Pro Val Retorna aqui Pra frente Da Galinha Sai rasgando Uma prensada Vai embora Urani Na habilidade Buscando espaço Toquezinho Pra frente Sai jogando Vai embora Trabalhando O time do São Caetano Ali chega Corme na marcação Procura alguém pra trabalhar Dá um toquezinho Pra frente Chega ali Ítaro Se atrapalhou Todinho No jogo E a bola vai chegando Aqui pro São Caetano Dois para o São Caetano Um para o Santos O time do Santos Fez algumas mexidas O time Deu a caída Vai perdendo o jogo Aqui do Areão Trabalhando aí Por tanto Toninho Bola resbalou ali No garoto Do time do Santos Lateral Pro time do São Caetano Vai ganhando o jogo Dois a um No vira vira Virou aqui do Areão Trabalhando Chega forte ali O zagueirão da Galinha Escanteio Pro time do São Caetano Esse é o segundo Tempo de jogo As emoções Do Super Areão 2018 Vai pra cobrança Portanto aí A equipe do time Do São Caetano Faz a cobrança pra todinho O Rani Na habilidade Ele é técnico Vai embora Chega ali na marcação É tiro de canto Pra trabalhar o time do Santos Aqui do Areão Vai tomar cartão Aqui Vai reclamando dali O Rani Acabou Tá tudo resolvido Bola pra frente Aqui atrás Vem gente Pra frente ali o André Val passa de cabeça O Rani Bota ela no chão Chega aí o Ítalo Pra trabalhar Pelo time do Santos Vai embora Se atrapalhou todinho André Procura ali Portanto o garoto Anderson Já busca Faz a finta Ganha espaço Ali a marcação É lateral Pro time do São Caetano Por enquanto O São Caetano Vai ganhando o jogo Vai pra festa Aqui do Areão Vai somando 3 pontos O time do Santos Vai correndo atrás Pra empatar o jogo 2 a 1 De virar no São Caetano Bota no peito ali Portanto O André Chega ali Corby Vai rasgando o Rani Ali ali Coberança portanto aí Corby A vitória do professor Ricardo Bela aqui do Areão Tá coberança portanto aí O Corby Zagueirão da equipe Do time do Santos Carlinhos Cracasso 7 Do time do Santos André Dá um toquezinho pra frente Aqui pra Jean Já olhou Pode até bater Bate forte A bola resvalou um pouquinho O André Chegou contra o Carlinhos ali De cabeça a D Vai cortando E no André De cabeça A bola ali acabou Se machucando Carlinhos Crack 7 Do Santos Aqui no Areão Lateral pro time do Santos Vem dando pressão O Santos Pra chegar quem sabe Um golzinho aqui no Areão 2 a 1 Vai vencendo o São Caetano No vira vira Virou Dois gols do Binham Gol de pão Tinha um gol Que ele entrou com bola e tudo E foi pro abraço também Fez dois gols aqui no Areão E vai dando a vitória Pro time do São Caetano Na cobrança André Sai com a duas Mas vamos O goleirão André Dá pressão O time do Santos Vai embora trabalhando Anderson Toca-se pra frente André de novo Resvalou ali Portanto Chegou contra o Carlinhos Travando Vai embora Vai rasgando Vai embora trabalhando Por Santo André Recebeu faz a finta Ganha espaço Então está esperando o D Carlinhos recebeu Fez a finta A marcação do D Está rasgando o D Vai embora Torinho Ganhando espaço Na velocidade Chega ali Portanto André Vai dar marcação Forte ali Lateral pro time do Santos Aqui no Areão O time do Santos Vai fazer a cobrança Direto do Areão As emoções Do Super Campeonato 2018 Faz a cobrança ali pra frente Val de cabeça Sai escorando Lateral pra equipe do time No Santos Pressão do Santos Aqui no Areão Pra tentar o gol do empate O São Caetano vai vencendo O tempo está indo embora Vai pra cobrança aqui rapidinho Voltou pra Corme Carlinhos já olhou Retorna pro Corme Já procura espaço Aqui pro garoto Anderson Faz a finta Ganha espaço Toca de volta pra Carlinhos Vai embora Faz a finta Já tocou pra Jean Bateu A bola foi na bareira Passou ali Raspou ali O André ainda chegou nela É escanteio Pressão do Santos Vem o amigo aqui do Areão É pressão pro time do Santos Aqui Vai embora pra cobrança Jean Expectativa aqui do Areão Pra cobrança Jean Pra Carlinhos Já retorna O camisa 7 Faz a finta Já olhou Bateu Prensada aqui No zagueirão Diego Aqui direto do Areão Tempo está indo embora Pressão do time do Santos São Caetano São Caetano Se safa-se como pode ali Pra tentar quem sabe Um contra-ataque 2 2 a 1 Vai ganhando São Caetano De vira, vira, virada Aqui do Anão No ar E vira, vira, virou Dois gols do Binha Uma cobrança portanto André Expectativa Faz a cobrança Resvalou ali no garoto do time Do São Caetano É mais um escanteio Pressão do time do Santos Aqui do Areão Dois para o time do São Caetano Um para o Santos Aqui direto do Areão Galera Expectativa E portanto O time do Santos Tem mais um escanteio Pra fazer a cobrança André preocupado Preocupado goleirão Do time do São Caetano Tem pressa Mas a bola resvalou No garoto do time do São Caetano Vai embora André Pra fazer a cobrança Aqui direto do Areão Expectativa A cobrança André Segura André goleiro Do time do São Caetano Vai só jogando com o Binha Procurando espaço O Binha se atrapalhou um pouquinho Vai dando mais uma pressão O time do Santos Dá galinha pra fazer a cobrança Dá um toquezinho aqui pra Jean Chegando a vacação do Binha Dá galinha de volta O chutão pra frente ali A bola resvalou ali Falta pra equipe do time Do Santos aqui do Areão Jean Sai jogando aqui com ele Carlinho Sete do time do Santos Pra Jean Sai jogando errado o Diego Sai rasgando Olha o Binha Retoma de calcanhar Vai embora Toninho Faz a finta Ganha espaço Chega por baixo Da galinha Tentou recuperar a bola Vai ser daqui lateral Pro time do São Caetano Vai ganhando o São Caetano Mas o Santos vai dando pressão Dois a um Vai ganhando aqui O time do São Caetano Vai somando três pontos Mais três pontos Soado aqui do Areão Dê pra frente Da galinha mata no peito Vai tentando sobreviver No jogo O time do São Caetano Mas o time do Santos Quer retomar a bola De lateral pro time do Santos Já estamos nos acréscimos Do jogo aqui do Areão Expectativa Dois pro time do São Caetano Um para o Santos Jocão de bola Vai bola Carlinhos Faz a finta Ganha espaço Chega ali na cobertura O garoto do time do São Caetano Vai dando pressão O time do Santos aqui Pra tentar Quem sabe Chega o gol do empate O São Caetano vai ganhando o jogo Já estamos nos acréscimos aqui Professor Ricardo Melo A cobertura ali pra frente Vai o corte de cabeça Escanteio pro time do Santos Pressão total do time do Santos Aqui pra tentar empatar o jogo Aqui do Areão Vai pro cobertura do André André do time do Santos André é goleiro do São Caetano Preocupado Pra cobertura do André Faz a cobertura ali pra frente Olha o gol Gol Corbe Pra o Santos Pra empatar a festa Aqui do Areão Uma pressão Foi dando pressão O time do Santos Uma pressão atrás da outra E aí chega o gol do empate Pra deixar tudo igual Aqui do Areão Agora Santos dois São Caetano também dois Aqui no Areão Que jogo maravilhoso galera Faz a fita todinho Vai embora trabalhando Retoma ali Carlinhos Vai embora o time do Santos Chega forte ali Lateral pro time Pede calma ali os garotos É falta pro time do Santos O Santos faz o gol do empate Cresce no jogo Agora vai dando o Santos No jogo Que jogo São Caetano Estava vencendo o jogo Dois a um Acabou Perdendo o time Primeiro da bola Toma o gol do empate Vai dando uma pressãozinha Já nesses acréscimos Aqui no Areão Tá pra cobrança Portanto aí Carlinhos E tem André Goleirão André Do time do São Caetano Preocupado Vai tentar reverter Esse jogo O time do Santos Que jogo maravilhoso O Carlinhos Falta aqui no Carlinhos Chegou Tocou nela Tocou nela Faz uma defesa espetacular Chega forte ali Portanto o Diego Marca a falta aqui Pro time do Falta aqui do Areão Torzinho pra frente Toninho de bata no peito Vai embora trabalhando Chega em cima do Dani Falta É um jogo Muito faltoso Aqui no finalzinho De jogo Estamos nos acréscimos Do professor Ricardo Belo Já o louco Colômetro ali Dois a dois Tudo igual Falta pro time Do São Caetano Binha Vai tentar Quem sabe De novo Na história Do Vira Virou Dois pra o São Caetano Dois pra o Santos Nesse jogo Maravilhoso aqui Esses minutos Finais aqui Muito faltoso O jogo Ninguém quer perder a partida O jogo tá tudo igual Aqui no Areão Binha pra cobrança Bateu Resvalou Ali no garoto Anderson É escanteio Pra equipe Do time Do São Caetano Rapaz Combrança Portanto Aí o time Do São Caetano Vai Binha Tentou ali Escolheu E a gente Se bateu Ali no Córbio Aqui no Areão Termina o jogo Aqui no Areão Tudo igual Dois para o Santos Dois para o São Caetano Nessa partida Fantástica Aqui no Areão O goleirão André Do time do São Caetano Ricardo Belo Arbitragia Que excelente E aí portanto Dois a dois Tudo igual Abraço E sem dúvida nenhuma Santos Dois São Caetano Dois Se inscreve Vai lá no canal Meu amigo do Youtube E você vai ver os craques Espirando Os goleiros dependendo Os atrapitando E a festa continua Daqui no Areão E os gols acontecendo Tchau tchau Galera E aí E aí E aí